Olha, um sujeito morre atropelado em cima da calçada por um jipe dirigido por uma publicitária de 28 anos. Adivinha se ela fez o bafômetro ou não. A família pede justiça. A reportagem é da excelente Débora Lopes. Gabriel aqui, latino, põe na tela. É mais um assassinato no trânsito, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, né? E esse tipo de assassinato não fique impune. O uruguaio Ângel Gabriel Gomes dos Santos, de 41 anos, é mais uma vítima do trânsito assassino da capital paulista. Ele foi atropelado na madrugada do último domingo, neste ponto de ônibus, cuja placa foi arrancada pelo veículo que matou a vítima. A colisão aconteceu na frente deste shopping no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Ele mesmo ficava estarecido quando ouvia essas notícias de como isso acontece, como não há punição na justiça brasileira. Gabriel trabalhava com comunicação visual e estava em serviço visitando alguns clientes, quando teve a vida arrancada por um carro de luxo, de grande porte, dirigido por uma jovem publicitária de 28 anos. E estava na calçada, esperando para atravessar, e veio um carro desgovernado. Não sei por que motivo tem um carro desse, se não sabe dirigir, se bebeu, se estava no celular. O fato é que você não pode sair com uma máquina mortífera dessa na mão, dirigindo irresponsavelmente. A família não sabe dizer se Gabriel tinha acabado de descer de um ônibus ou se ele esperava por um coletivo. O fato é que ele estava aqui na calçada quando foi violentamente atingido por um carro desgovernado. A motorista invadiu o passeio, atropelou o uruguaio e arrastou duas placas de sinalização. Que as pessoas sejam responsabilizadas quando elas matarem outras pessoas. Porque não é só um acidente, a pessoa assume a responsabilidade de matar quando dirige perigosamente, quando dirige embriagado. A jovem havia deixado o estacionamento do shopping quando perdeu o controle da direção, depois de fazer uma conversão à esquerda. Gabriel teve traumatismo crâniano e fratura exposta numa das pernas. Foi socorrido, mas morreu logo depois. A motorista, Naline Sanche Delboni, afirmou aos policiais acionados para a ocorrência que não havia ingerido bebida alcoólica. Mesmo assim, ela se negou a fazer o teste do bafômetro. Depois de se apresentar na delegacia, ela foi encaminhada ao IML e liberada. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, mas realmente teria facilitado bastante se ela não fez uso de bebida, que ela tivesse feito o teste do bafômetro. Além de evitar uma multa pesada, uma multa de R$ 1.900 ou R$ 1.900 e poucos, demonstra cidadania. O delegado aguarda os laudos dos exames periciais feitos no local do acidente e os do IML. De acordo com ele, os PMs que participaram da ocorrência já foram chamados a depor, já que no BO não há informações se a motorista apresentava ou não sinais de embriaguez. Ela será a última a ser ouvida. Por enquanto, a publicitária responde por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Mas, como as circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas, o indiciamento da jovem pode mudar. Podemos ser levianos e tirar conclusões precipitadas, mas, inicialmente, tudo indica que ela estava com velocidade bastante acima do permitido para o local. Isso, como eu disse, vai ser apurado pelo laudo pericial, assim como vai se verificar se realmente ela estava ou não sob influência de bebida. Certamente vai impactar na decisão do delegado de polícia, poderá indiciá-la até por homicídio, como eu disse, com dólar eventual, ou seja, assumindo o risco de produzir o resultado. Ela tem que ser punida, não porque ela é malvada, eu acredito que ela está muito atormentada com o que fez, mas é porque tem que se vir de exemplo, para que as pessoas dirijam de maneira mais responsável. Eu acho que as leis no Brasil são muito, muito brandas em relação a qualquer tipo de assassinato, homicídio, né? Você vê que tantos casos graves e a pessoa, mesmo que seja condenada a 20, 30 anos de prisão, passar no máximo 5, 10 anos na prisão e é logo solto. Acidentes no trânsito, então, não são responsabilizados. No máximo que fazem é pagar cestas básicas, né? E tiram e ceifam a vida das outras pessoas, né?